Olá, querido maternal, tudo bem com vocês? Tia Bianca hoje trouxe uma novidade, nós vamos falar sobre os meios de transporte. Os meios de transporte são aqueles que levam a gente de um lugar para o outro, tá bom? Então, ó, o carro da polícia é o meio de transporte, o carro da mamãe, o carro do papai, o carro do vovô é o meio de transporte que nos leva de um lugar para o outro. Outro avião é o meio de transporte, o barco, o navio, a moto, a bicicleta, o carro do bombeio, o caminhão, beleza? Então, todos esses são meios de transporte que nos levam de um lugar para o outro, tá bom? Antes de vocês fazerem a atividade, vocês também vão fazer somo artista. O que vocês vão fazer nesse somo artista? Vocês com materiais recicláveis que nós aprendemos, garrafinha de refrigerante, tampinhas, caixinha de pasta de dente, caixinha de leite, vocês vão formar, vão fazer, né, o meio de transporte. Aqui, ó, foi feito um barquinho com a garrafinha pet, tá bom? Aqui, ó, com caixinha, estampinha, foi feito um caminhão, tá bom? Então a mamãe vai ajudar vocês a confeccionar o meio de transporte de material reciclável. Eu te vi, ó, quer vir a foto, ok? Um beijinho no coração de vocês. Um beijinho no coração de vocês.